Em épocas de retrocesso, é preciso valorizar quem luta e quem defende os direitos. Nós estamos com um grande problema no Brasil, que são emendas constitucionais retirando direito, em especial a emenda 55, que congela por 20 anos as verbas em educação, saúde e assistência social. Os estudantes estão lutando, estão ocupando escolas numa luta democrática, pacífica e que precisa ser valorizada. Como retaliação, o MEC, através do ministro Mendonça, que é do DEM, antigo partido do regime militar Arena, está ameaçando os estudantes agora em não realizar o Enem em escolas ocupadas. Em Minas Gerais, nós fizemos uma belíssima reunião envolvendo o Ministério Público, Comissão de Educação da Assembleia, os estudantes, a Secretaria do Estado de Educação, a Secretaria de Segurança Pública e o próprio coordenador do Enem no Estado, que disse que tem todas as condições de realizar as provas coexistindo com os alunos que fazem a ocupação. Portanto, é necessário que o Ministério Público agora tome medidas mais duras, que entre com uma ação garantindo a prova para todos neste sábado. É o que nós esperamos do Ministério Público e a Comissão de Educação da Assembleia tem a mesma posição e respalda essa ideia. Esperamos que isso prevaleça e que todos façam a prova do Enem no sábado. E pedimos aos estudantes que, de maneira pacífica como tem sido feito, continuem se mobilizando, ocupando e resistindo. Estamos com vocês. Um grande abraço.